Cansaço físico e mental, dor de cabeça, alterações no apetite, insônia e um dia eu apareço. É o excesso de trabalho e a síndrome de burnout. Nesta sexta-feira, no De Cara Com Elas, você vai descobrir quais são os sintomas, se você está aí do outro lado, vivendo essa realidade e, principalmente, como prevenir. Esperamos você! Sexta-feira, no De Cara Com Elas. Olá, gente!